O hospital de campanha que está sendo montado no ginásio do SESI no Prago terá 100 leitos. A unidade vai auxiliar no combate ao novo coronavírus e receber pacientes de cidades vizinhas. O início das operações será de acordo com a demanda. E para ajudar no combate ao novo coronavírus, na manhã desta segunda-feira, a Cruz Vermelha de Nova Friburgo distribuiu 5 mil máscaras. A ação foi realizada em pontos de ônibus, transportes coletivos e filas de banco. A campanha é para conscientizar os primurgenses da importância do uso das máscaras neste momento para se proteger. Outras informações ao longo da nossa programação. Até a próxima!